A região de Boituva e Tatuí é privilegiada. Muito calor, você vai curtir a natureza e quem sabe dessa vez você vai construir a chácara dos seus sonhos. Aliás, muita gente tem feito isso, né? Numa das melhores regiões da Castelo Branco, que é bem tranquila, sol o ano inteiro, verde, tranquilidade total. É o Eco Parque. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 130 em Tatuí. Você faz o retorno no 132 e pega sentido interior São Paulo, já tá no empreendimento. É o Eco Parque que tem toda a infraestrutura pra você, guia, sarjeta, asfalto, portarias, infraestrutura completa, né? Pra começar, construir agora. Inclusive, se você precisar de assessoria, eles também dão assessoria pra você construir sua piscina, sua churrasqueira. Aqui é só ligar, viu, gente? E os lotes são a coisa mais linda, que é 100% plano. Que beleza, hein? Os terrenos lá, coisa mais linda, né? Então é mais fácil ainda de construir, né? Tranquilo. E o preço também, gente, super especial. Só pra ter uma ideia, lotes a partir de 900 metros quadrados, o preço da entrada já é facilitado, hein? A partir de três parcelas, de R$ 1.433. E depois que quita a entrada, vem as mensais, né? Após 30 dias do pagamento da entrada, né? Aí você tem a prestação e você consegue pagar tranquilo. Quanto? R$ 345. Então a partir de R$ 345, dá pro seu orçamento. Então agora é hora de investir na sua chácara, viu, gente? Tatuí, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 130, retorno no 132, você já chegou no empreendimento sentido interior São Paulo. Agora tem também o plantão de vendas no quilômetro 109 da Castelo Branco, sábados, domingos e feriados. Inclusive tem as faixas amarelas. Isso, bandeiras coloridas, escrito Ecoparque, do lado direito não tem como errar. Telefone? 5533-8754 e 5533-9817. Qualidade de vida pra você, ué, Coparque?